E quem está aqui comigo é o Osmair, lá da Sobreira Eletromóveis. Osmair, fim de ano chegou e assim, a dona de casa, assim como eu, nós queremos renovar os nossos móveis, renovar a nossa casa e eu quero saber se a Sobreira Eletromóveis tem condição de pagamento e produto baixo. É isso aí. A Sobreira Eletromóveis, esse mês, é o novembraço mais barato, né? Então assim, e a gente preparou a loja toda, por quê? O cliente que está em casa, ele precisa não só de um híter, né? Geralmente a pessoa quer trocar cama box ou guarda-roupa, né? Ele quer comprar um sofá novo, um painel para apanhar na parede, na sala para ficar lindo, né? Um jogo de mesa, armário em aço. Então assim, a gente está trabalhando com preço e produto de qualidade. Então assim, o cliente quer comprar, está precisando a dona de casa, uma lavadora, a gente tem com preço muito bom. E o pagamento é o melhor. Além do preço promocional, a gente tem aí em 12 vezes no cartão sem juros. É um parcelamento muito bom. E além do preço, por exemplo, o sofá está na promoção, ele é R$ 1.299, uma comparação. Ele vai sair em 12 parcelas nesse preço. Então assim, o cliente vai comprar com descontão. Osmaria, eu não tenho cartão de crédito, o que eu posso fazer? A gente tem o crediário próprio da loja, que fazemos aí até com entrada para 60 dias. Compra agora, né? Está esperando visita, não quer enfiar a mão no bolso para poder tirar o dinheiro, porque está difícil as coisas. Mas vai renovar e vai começar a pagar só em janeiro, que é com entrada para 60 dias. Então chegou a hora de você correr para comprar produto com qualidade. E eu tenho certeza que tudo que você vai precisar para renovar a sua casa, deixar um conforto para a sua família, você vai encontrar na Sobreira Eletromóveis. Sim, não pode deixar para a última hora, lá para o final de dezembro. É interessante ir agora, nesse mês de novembro, porque tem muito produto novo, muita coisa bonita e barata para a pessoa comprar, para a dona de casa estar comprando. É isso aí, foi muito bom você falar. Por quê? Nós brasileiros deixamos tudo para cima da hora. E aí, de repente, pode acarregar, né? Para poder a gente não conseguir atender toda a demanda no horário que o cliente quer, como é que ele faz. Então, se vai antecipado, você vai antecipado, vai comprar produto com qualidade. A gente vai conseguir fazer uma entrega no horário certo, no prazo. Então, assim, fica muito mais fácil você antecipar suas compras, deixar sua casa mais elegante, do que deixar para cima da hora. A gente consegue fazer, sim, em cima da hora. Mas não é melhor do que antecipar para poder ver. E o melhor, a gente já está trabalhando com preço para a final de ano. Então, você tem que aproveitar. Sim. Então, deixa para a gente o endereço e o telefone. Avenida Jamari. São duas lojas para melhor lhe atender. Sobreira Eletromóveis, uma de frente com a outra. E temos o telefone 3536-5499. Então, você que está aí, não deixa de passar lá. Aproveita aí, grandes promoções nesse mês para nós. Osmair, muito obrigada pela sua participação. Segura aí que nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais Giro Cidade.